e fala muitos esportes de combate hoje nossa segunda resenha com Wellington Turma que vai lutar no dia 22 de janeiro no UFC 270 e aí Turma como é que você tá rapaz e aí meu amigo tudo na boa graças a Deus treinando bastante né e bora bater aquele papo da hora né vamos que vamos e esses dias eu vi você tava se postando um story que tava trocando ideia num podcast gringo os caras traduzir é o cara como é que foi isso a gente fez a gente veio o translator falava português Portugal né foi bem complicado eu tô entendendo eu entendo um pouco o inglês sabe tô melhorando aqui mas ainda conversar assim é um pouco é um pouco difícil ainda mais quando é americano né cara mas botão aprendendo né aí eu fiz essa entrevista só que o cara tava traduzindo ali deu uma ajuda boa né é o pessoal fala meio rápido né a galera fala é americano americano mesmo cara principalmente americano que não convive com um brasileiro eles falam muito rápido cara aí é igual a gente falando aí no Brasil né então é mais difícil aí eu tô melhorando cara tô aprendendo né tô seis meses aqui só também não dá para se cobrar tanto né mas pô tá bom cada vez melhor daqui a pouco tá mudando entrevista em inglês aí também opa vai tá na ESPN daqui a pouco lá é amém amém você é meta cara mas vamos falar então do teu último combate cara você teve a tua luta contra o Sam Alvin que foi uma luta bastante tensa né você vinha de duas derrotas duas por nocaute menos nocaute da tua carreira e que foram uns até que você tava bem no começo né principalmente a luta do blindado e daí você veio para soltar do seu malvém com já com uma certa pressão né de vencer e a luta foi muito disputada você perdeu ali um ponto dois pontos ainda acho que no último round né dois dois pontos e tava também uma luta disputada mas você conseguiu ali levar a sorte dos juízes e também acabou tendo mais dano né levando mais dano a ele mas a gente sabe que juiz é um negócio complicado né mas conseguiu sair vitorioso e é e conseguiu ficar um tempo um pouco mais aliviado né cara como é que foi essa luta para você E aí 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 tá finalizando como como que foi essa luta assim para você qual que é a sua opinião da tua performance e tal Ah não cara com certeza foi uma luta muito tensa né cara é pressão assim mas eu não lembro como pressão também né cara é que nesse esporte aqui não aguenta pressão pode para outro porque é todo momento tendo um pouco né cara então já estamos acostumados né mas com certeza é bem melhor quando você tá vindo de vitória né cara Pô confiança fica melhor e tal mas tinha pô eu tinha acabado de me mudar aqui para os Estados Unidos e eu tava eu tava bem confiante porque eu tava treinando bem sabe tenei ali com Glover é eu não consegui fazer um campo incompleto assim com essa luta né cara lá no Brasil quando eu tava lá eu não tava treinando tava treinando mais preparação física correndo essas coisas assim E aí quando eu cheguei aqui no nos Estados Unidos que eu marquei que eu comecei a treinar luta mesmo assim treinar e fazer esparra e tal e foi bem logo que eu cheguei que já marcou a luta cara pô tava com 98 quilos tava bem pesado assim e aí eles me eu falei assim cara se me der um mês aí eu bato peso e luto e tal e aí eles me deram um mês e deu tempo né foi eu lembro que foi cinco semanas aí de que a gente conseguiu fazer um bom trabalho né é a luta ali foi bem intensa né cara eu acho que eu tava ganhando bem os saudades cara acho que até foi por isso que que eu ganhei a luta acho que o último rádio tava meio parelho mas a hora que eu acertei o dedo no olho ali eu consegui eu dei um sprint ali né cara acho que aquele sprint que fez a diferença que fez eu ganhar a luta sabe porque os outros eu tinha quedado eu pô um corte gigante na cara dele né cara o dano ali foi maior é mas foi uma luta acirrada cara só não havia um cara difícil de derrubar cara eu me pressionei até eu achei que seria mais fácil assim sabe porque eu derrubo bem os caras e toda minha luta aí sempre tem um take down você pode ver e ele é um cara assim que cai já levanta muito rápido e ele é forte pesado então foi difícil de derrubar ele mas pô acho que eu consegui controlar bem ali e cara não dá para mostrar a evolução também assim um mês né igual falei pô foi um campo bom aprendi demais aprendi muito mesmo foram ali cinco semanas que eu aprendi mais do que eu aprenderia em qualquer lugar aí ficando três vezes cinco meses e aprendi muito né mas cara mesmo assim você sabe que tem coisa que vem só com o tempo né que é repetir 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 fazer isso então eu acho que nessa luta eu vou poder mostrar mais cara melhorei muito meu jogo de boxe tô me movimentando melhor era uma coisa que eu não treinava muito lá no Brasil entendeu box assim a gente terá mais grepe mesmo então pô cara só só evolução aqui tô treinando com o melhor do mundo né com a Glovão então toma aí ó então só alegria né Pô cara muito bom e você falou dessa dificuldade de derrubar né que foi negócio que marcou bastante você quando você luta é um negócio tem é tiro quando você vai lutar com o americano né que é um cara que provavelmente tem uma 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 origem ali no wrestling tem mais os fundamentos ali na luta contra o André o Sanchez você não conseguiu derrubar ele também né e agora contra o seu Malva e também essa dificuldade quando eu sinto cara eu nem quis derrubar né nem tentei derrubar ele nenhuma vez né cara você chegou a tipo clinchar na graça a gente mas eu tava meio sem cabeça naquela luta cara tá meio louco assim queria nocautear ele de qualquer jeito sabe eu fiquei com aquilo na cabeça de nocautear ele nocautear ele acabei entrando no jogo nada a ver não precisava ter feito aquilo sabe mas é pô méritos dele né cara sinistro me acertou uma boa mão ali e aconteceu eu não vou ficar chorando aí de derrota né agora já já passou e eu futuro que importa né agora sim e cara você se lesionou nessa nessa luta nessa com chute que você acertou no no alve né né cara eu deu foi o primeiro chute que eu dei no São Alves cara se você assistiu o vídeo de novo começou a luta primeiro chute eu acertei no cotovelo dele cara meu dedo na hora que eu pisei no chão assim eu senti que meu dedo meio que tava sabe meio mole assim só que você não sente dor né cara ali na hora ali é uma coisa assim muito estranha você não sente dor mas eu tava meio sem base assim sabe mas não foi uma coisa assim que atrapalhou muito também não mas machucou né aí eu continuo chutando né tá sentindo dor eu continuei chutando cada rádio que sentar meu dedo tá cada vez mais pro lado assim aí quando sair da luta lá meu dedo tava cortou aqui no meio né ele cortou aqui no meio e ele deslocou né cara ele quebrou um pedacinho também mas foi um pedaço bem pequeno então chegou a quebrar eu botei que tinha quebrado lá né mas não tinha quebrado não só deslocou e aí fui para o médico lá depois me arrumei mas poder é uma coisa cara que demora passar a cara tem que cuidar assim ficar parado eu fiquei fiquei um mês parado depois da luta mais menos porque porra cara para andar você acha que é só o dedo do pé mas faz uma diferença que você usa muito é você anda né você tem que andar né cara não tem jeito tem ser é aquela coisa pequena assim você pensa assim ah não vai fazer tanta falta mas faz sim pô nosso corpo a gente precisa de tudo Deus fez tudo tudo da maneira certo né tudo que a gente tem que usar e falando agora da da tua luta com blindado também a gente não chegou a trocar uma ideia depois que você fez a luta com ele cara mas foi uma luta também você conseguiu até no no breve momento ali em peça você conseguiu acertar uns bons golpes nele mas ele logo depois que linchou derrubou várias vezes é pegou as costas né mas ele acabou se derrubando ali te desequilibrando e te fazendo você cair para frente né e ali você aceitou o jogo por baixo só que foi ali que o negócio engrossou né porque o grande paus dele foi muito pesado né até e você tentou raspar uma hora acho que foi uma raspagem é galeia que sentou colocar a mão por baixo do joelho do joelho dele e deitou ficou presa ainda né daí que você acabou levando os golpes que acabaram com a luta cara como é que você vê se essa derrota cara a capô foi horrível né cara mas é aprendizado né cara tem coisa que acontecer fazer eu a gente reclama assim na hora né cara mas tem coisa que acontece que tem que acontecer porque se não tivesse acontecido isso eu não talvez eu não estaria aqui agora entendeu eu continuaria lá em curitiba na minha zona de conforto né cara mas eu sempre pedi para Deus para tá aqui no f6 e ser campeão entendeu é o meu desejo né cara trabalho para isso para ser campeão então com certeza tem coisa que acontece para evoluir é o blindado tem uma mão muito pesada né cara cara muito perigoso e ele foi malandro né cara o cara experiente já tá muito mais tempo nisso eu tenho 25 anos só eu tô porra não tem a experiência que ele tem né posso ter até mais luta que esses caras aí mas acho que eu não tenho a experiência que eles têm ainda porque ele ficou ali só defendendo eu não tava sendo muito eu dei umas quatro quedas nele mas nenhuma queda eu consegui deixar no chão né cara ele defendeu muito rápido é no começo da luta até certinho um chute que ele falou que ele sentiu né ele falou depois na entrevista que ele tinha sentido aquele chute só que eu acho que cara eu tinha um instinto tão grande de querer derrubar os caras assim que que eu acabei ficando só naquilo porque era uma coisa que eu só fazia hoje em dia eu já tô mais diferente né treinando mais boxe aí tal tô mais confiante então é aconteceu né cara ele caiu por cima ele tem a mão pesada acertou e médicos dele né cara aí igual falei agora essas coisas ficam no passado passou todo atleta já já perdeu né cara já teve derrotas e o que importa agora é igual Glover falou quando eu cheguei aqui né cara falou assim pô a gente tem que acreditar na gente mesmo e o que os outros falam que deixa de falar deixa para lá né cara e agora e trabalhar forte para fazer as coisas acontecer né então é isso que eu tô fazendo e tô me esforçando porque muita gente fala o outro é ruim fraco e tal é já escutei até os caras falassem pô turma devia se aposentar porque perdeu duas derrotas seguida por nocaute né cara eu falei caralho velho não tem que nocautear na minha vida né mas é isso aí né cara os 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 lutadores de sofá estão aí para falar e a gente tá aí para trabalhar né então deixa eles falar e agora é só evolução só tô pensando nisso agora sim e mas cara sobre o teu desempenho assim se acha que foi um erro assim você ficar por baixo e você insistir ficar por baixo ou você devia ter tentado levantar logo que fosse possível ou tinha alguma outra coisa que você podia ter feito com certeza cara depois que eu cheguei aqui no Glover a gente começou a treinar muito isso é uma coisa que o Glover faz pode até ver nas lutas dele o Glover não aceita ficar por baixo na em qualquer luta assim porque o jogo por baixo jogo muito perigoso né cara eu tentei fazer jiu-jitsu ali com blindada podia ter abraçado ele né porque eu já tinha ganhado o round já tinha feito bem é podia podia ter feito várias coisas né cara abraçado podia ter subido não devia ter feito aquele jiu-jitsu ali com ele porque ele é um cara perigoso né cara tava no primeiro round com a mão bem pesada eu acho que eu devia ter jogado mais tranquilo com ele ali o primeiro round sabe mas é é igual eu falei assim antigamente eu não treinava com caras igual eu tô treinando hoje em dia né pô ontem eu fiz sparring com o Glover né cara eu fiz sparring com o campeão do mundo tal tipo é um sparring diferente cara você chega cansado você não consegue é como se fosse uma luta mesmo então quando você vai lutar você tá acostumado a fazer isso sabe tipo é uma coisa que eu não fazia antes entendeu então pô hoje eu faço três áudios ali na academia eu saio morto velho antes a gente fazia fazer dez áudios na academia eu não saia morto desse jeito entendeu porque não é o mesmo nível de atleta né né cara o governo é diferente né Glover o Poiton os caras que estão ali então é outra outra vida agora né cara tô tô muito mais preparado aí com certeza legal cara e sobre essa essa mudança em si é você você claramente não tava é ainda que a Gili Ribeiro seja uma equipe de renome já colocou vários atletas no UFC e trouxe você para o UFC né é querendo ou não você não tava tendo mesmo nível de competição lá né com os caras que lutavam com seus parceiros de treino aqui em Curitiba comparando com os caras que tá lutando agora Glover Poiton então é foi é realmente uma mudança considerável cara mas que que motivou você a sair de Curitiba e aí para Nova York aí lutar treinar com Glover cara então o pô a Gili Ribeiro pô eu só tenho a agradecer meu mestre né cara a gente tem contato até hoje a gente conversa até hoje a gente não brigou nada né eu conversei com ele numa boa a gente entrou no acordo ali ele sabia que eu precisava evoluir também ele me deu pô quando você gosta da pessoa você deixa a pessoa aí né cara porque você sabe que ela precisa evoluir mais né então ele eu eu considero ele um pai para mim até hoje cara eu tô aqui por causa deles se não fosse a Gila eu também não estaria aqui cara porque mudou muito minha vida ele sempre me ajudou muito então cara só tem a agradecer a ele sabe mas é igual você falou né cara é o nível de competição né aqui tem muito cara bom né cara e lá tipo até tem uma galera muito boa mas não é do meu peso sabe tinha o Rogério tem a Karine que é do FC agora também mas é uma menina mais leve como que eu vou treinar assim né entendeu e tinha o o Sakai também mas o Sakai também é mais pesado até né tipo acho que eu não ajudava a gente se ajudava bastante mas pô ele precisa um cara pesado precisa um cara do meu peso então essa que é a diferença né cara e pô o que me motivou é cara você tá quase perdendo o emprego né é uma luta de perder o emprego tem coisa que que acontece tem ou você faz ou você vai buscar fazer outra coisa né cara e eu amo fazer isso aqui né cara não quero parar de fazer fazer isso aqui e pô cara eu costumo falar que eu sempre coloco as coisas no meu caminho aí cara aconteceu tudo de uma forma assim muito doida eu tava assim meio confusa em Curitiba né cara e eu eu tenho o costume sempre conversar com Deus né cara que eu acredito muito e eu deitei na minha cama assim de noite falei assim ó Deus o que que eu faço na minha vida né cara tava meio confuso assim sabia o que fazer sabe e aí no outro dia esse meu amigo Regi que mora aqui né cara que já treinava com o Glover eu nem conheci o Glover ele ele cara me mandou mensagem assim tipo pô entrei na aí e tal sabe falou assim eu falei caraca aí o sinal aí eu liguei para ele a gente ficou uma hora no telefone quase conversando ele me contando como que era e meu visto de trabalho ainda tava válido então do dia que eu pensei em vir para cá e demorou 20 dias para chegar aqui velho eu pensei em vir para cá 20 dias eu tava aqui nos Estados Unidos então foi tudo muito rápido sabe até eu tinha falado meu pai assim eu falei o pai eu vou morar nos Estados Unidos meu pai ganhou demais né sabe que aqui é muito melhor né aí eu falei assim pô mas tô pensando para uns três meses né daí não beleza aí daqui a pouco chegou o pai mas 20 dias eu tô viajando ele foi caraca por 20 dias meu filho já vai tá que a gente é muito colado né já vai tá longe então foi foi tudo muito rápido que aconteceu né cara muito muito doido assim e graças a Deus tem dar tudo certo né cara e cara como é que foi é como é que foi você falou com um amigo seu que te convidou para você ir treinar aí com o Glover cara foi isso cara é assim ó é bem é bem doido né igual falei o regi ele é amigo de um amigo meu aí de Curitiba e a gente se conheceu assim porque esse meu amigo de Curitiba já tinha vindo para Denver aqui treinar com o Regi e ficou lá na academia com o Glover e aí eu acabei fazendo uma amizade ali com o o Regi ali tipo online sabe tipo no pelo Instagram assim meio que virou amigo assim a gente tem que conversar ou vem treinar para cá e tal e acabou que você conversava assim né cara e daí a gente virou bem amigo assim só que pela internet né cara nem conhecia o Regi conheci o Regi do dia que eu cheguei aqui só que você sabe quando o cara é gente boa né cara pelo pelo papo do cara já e quando eu liguei para ele me motivou bastante assim cara e pô Glovão né cara uma equipe grande já tinha o Poatan aqui tudo aí eu falei a cara isso aí é para lá que eu vou e aí igual falei né cara tinha conversado com Deus já tinha dado o sinal e só foi vim assim foi bem foi uma coisa bem bem doida assim foi 20 dias ali eu falei vou não vou e falei vou e vim e deu certo legal cara e agora mas agora você também mudou de ideia né você falou que ia ficar três meses mas pelo que eu vi recentemente não 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 eu eu pensei em vir para cá em três meses entendeu três meses eu queria vir para morar mesmo intenção ela sempre foi vim para morar entendeu só que se eu fosse esperar um pouco mais eu tenho que fazer outro visto porque eu não tenho vídeo turismo ainda só tenho visto trabalho então eu teria que fazer outro visto só que também os consulados estava fechado e ia dar mais empenho daí como eu tinha o vídeo de trabalho já peguei vim na hora e com o vídeo de trabalho a gente tem muito mais tem muito mais benefícios aqui nos Estados Unidos né não fica como turista né então foi foi bom demais para mim né vim com esse visto aí mas eu vim com a intenção de morar mesmo cara eu não quero quero voltar mais não legal cara e cara então como é que tá sendo a vida aí nos Estados Unidos cara porque você é não não se não manjando tanto de inglês você não acaba não convivendo tanto com os americanos né imagino que você fica mais tipo treino e de casa assim né o negócio mais é isso então cara eu vim para cá eu tinha feito algumas aulas assim eu eu tinha eu já sabia bem o básico assim do inglês sabe e aí eu cheguei aqui pô eu cheguei eu tenho bastante brasileiro aqui em Denver é uma cidade que tem muito brasileiro mercado brasileiro tem tudo brasileiro que você consegue achar consegue viver como se fosse no Brasil aqui então e aí na academia tem muito brasileiro também né cara os piados academia tudo só que ele também tem muito americano né E aí quando eu cheguei cara eu tava meio preguiçoso assim meio com vergonha sabe não falava muito inglês né é foda né cara começo é foda aí pô eu fui vendo assim que eu tava ficando muito preguiçoso assim eu falei não cara agora pô todo lugar que eu for tem que pedir pelo menos tentar pedir ou se eu não conseguir um amigo meu me ajuda eu comecei a fazer isso sabe e pô meu inglês tem melhorado cara agora eu tô conseguindo conversar com a galera é já já tinha uma noção básica né E aí você vai evoluindo com os caras aqui os caras eles ajudam é se falar com um americano que convive com brasileiro eles falam mais devagar são mais tranquilos então eles ajudam bastante sabe tem muito ali os caras convivem com governos né convivem com a galera da academia então eles eles sabem que não tem muito brasileiro ali eles ajudam bastante nessa parte sabe é quando eu falo com americano mesmo é um pouco difícil de entender mas agora com a galera da academia a gente se comunica usa o tradutor e vamos aprendendo assim que aprende né e deve ter uns caras também que são latina que fala espanhol se você vira num inglês espanhol ali tem 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 os amigos também brasileiro aqui que fala inglês bem aí pô às vezes tem um médico lá eles vão com a gente salva a gente pô cara a galera daqui é bem família assim sabe um ajuda o outro então não tô não tô sozinho né eu fora quando você vem para o lugar não tem ninguém para te ajudar né cara aí é fogo mas aqui tem muito muita gente boa sim cara mas também é um imagino que seja um contexto diferente né tipo você era um cara bem caseiro aí mas falam que aí não tem não tem assim festa rolê essas coisas assim né e também você tá você tá longe da família é um lugar frio você acha que o ambiente assim deixa mais focado aí nos Estados Unidos cara eu sempre fui muito focado né cara igual você falou eu não sou muito de festa não sou muito de balada até o gol fala né você não faz nada cara não bebe você não fuma não faz nada de errado só fica de boa e o que acontece né eu não gosto a coisa que eu curto entendeu e aqui em Denver tem festa né pô tem brasileiro pra caramba aqui se quiser em festa você vai mas eu sou tranquilo e aí com frio ainda né cara a gente fica tipo rock e balboa aqui né treinando fazendo recovery e treinando de novo e essa é a vida que eu gosto cara tranquilidade a única coisa que me faz muita falta mesmo é minha família né cara mas porra é o preço né cara todo mundo tem que pagar um preço aí para conseguir alguma coisa e esse é esse é o preço mais alto que eu tô pagando tá longe da minha família do meu cachorro e vai pô semana que vem meu pai tá vindo aqui já a gente conseguiu tirar o visto dele semana que vem ele vem para assistir minha luta então posso coisa que aconteceu não sabe cada melhor forma então eu tô bem feliz o legal cara e daí pô mas deve ser uma emoção ali poder ver o teu pai depois de tanto tempo assim tá quanto tempo sem ver o teu velho demais ela faz cinco meses já cinco meses sem ver ele só só chamar de vídeo né cara e possa dar um abraço é diferente né cara veja a hora de chegar terça-feira quarta-feira ele tá aí já e pô vai ser bom demais vai dar saudade um pouco mas tem pô tem todo mundo né tem meu irmão tem minha irmã tem meu cachorro tem minha mãe tem minha família toda ainda né cara então eu tô com saudade de todo mundo mas é eu falo para eles vai dar tudo certo e no futuro vai valer a pena né cara sim com certeza e cara você você como você falou você tem convido bem aí com o pessoal do treino e como é que você tem se adaptado assim ao treino que que você tem feito de diferente aí nos Estados Unidos cara nos treinos cara tô treinando aprendendo muito né cara o Glover por experiência pura né cara não só em luta na vida também ele passa muita coisa para gente e voltei né muito forte aqui né cara eu lembro quando eu cheguei eu fiz meu primeiro spa ele na academia cara lembro que no segundo round assim no metade eu botava a mão no joelho assim abaixar e falar caralho eu tô cansado demais sem o que aconteceu comigo entendeu e agora assim já é uma coisa que não acontece mais sabe tipo já tô acostumado com esse ritmo de treino é diferente é aqui eu pô a gente treina muito boxe também né cara que é uma coisa que eu não tinha não treinava muito aí tem um treinador de boxe na academia que é o fernele ele é o nosso coach né ele vai estar comigo na luta até cara pô é muito massa é muito ritmo de luta é diferente sabe ele tem os filhos deles também que é um é boxeador profissional e o outro tá fazendo 18 fez 18 anos agora e já luta amador e tal pô os piastros são umas coisas encrenca cara eles fazem sparring do over assim de golpe é igual comigo também e quando eu cheguei aqui cara não consegui acertar um soco na cara dele sabe tipo pô era muito difícil os piastros são muito bom cara e agora tá diferente agora eu já consigo até esse dia o fernelito me elogiou cara o fernelito é um piaco eu não consegui acertar um soco nele ele falou pô cara tá diferente é difícil chegar em você tá se movimentando melhor e é treino né cara tem que tá fazendo tudo isso e eu vim para cá tá com a intenção de aprender mesmo né cara eu gosto de treinar eu gosto de treinar forte é não tem preguiça né cara tô sempre lá no treino olhando vendo que os caras fazem e é isso que faz a diferença né cara se tiver com vontade de aprender aqui você aprende é a galera aqui é muito boa sabe o Glover principalmente se você perguntar ele fica meia hora te explicando lá cara não tem preguiça não é é muito massa por que legal cara e vamos ler um pouco as perguntas da galera agora que o pessoal tá mandando bastante aqui o Bernardo aqui perguntou a vida amorosa aí em outro país turma aí é foda né cara o inglês não ajuda né é também né você me complica né Bernardo pô estamos aí né tentando arrumar falar um americano aí para virar americano também né mas é diferente né no Brasil era mais tranquilo mais fácil agora tem que trabalhar mais mas tô focado na luta agora tô podendo não é isso aí é pergunta boa e o pessoal tá perguntando também bastante que da outra contra o Rodolfo né que é um negócio que a gente ia chegar aqui o motoboy da madrugada se o turma conseguir manter a luta em pé né tem grandes chances de vencer o Rodolfo Hugo aqui também salve Antônio turma creio que essa mudança de equipe a ida do pai dele para a luta vai fazer a diferença turma sai com a mão levantada e o próprio Bernardo que também grande turma você acha que o Rodolfo e vai querer se derrubar desde início ou vai tentar cadenciar como na última luta dele cara cara com certeza né cara o Rodolfo mudou muito né se assiste daquela primeira a luta que ele perdeu para a luta que ele a última luta que ele venceu ele tá muito diferente né ele joga com uma base melhor ele começou a treinar karatê ali com o Mano Santana né um grande treinador também e ele tá mais só que cara ele se vê nas lutas dele cara quando ele leva um soco na cara a primeira coisa que ele faz entrar né cara derrubar então é eu sei que vai que ele me derrubar também mas minha defesa de queda é muito boa cara eu acho que ele vai fazer muita força ali vai gastar energia então se ele quiser me derrubar vai ser bom demais é eu tô não aceitando esse jogo de de Grappler né igual a gente falou né e cair já levantar em pé não aceitar ficar por baixo tem que por cima ele é muito perigoso é um cara muito bom do jiu-jitsu né cara tem que respeitar tem que o cara é perigoso mas cara eu também sou Grappler e tal é igual sempre eu tô falando nas coisas nessa parte porque se fosse um cara que não faz jiu-jitsu não é acostumado com isso é eu acho que estaria mais com medo sabe aqueles caras que faz mais strike sabe acho que estaria mais com medo de lutar com ele mas eu tô tranquilo velho tô tranquilo nessa parte se cair no chão a gente vai pode fazer jiu-jitsu vou levantar vamos fazer força ali vai ser vai ser top demais mas eu sei que ele é um cara perigoso né cara respeito ele mas na hora da luta lá com certeza vou tentar impor meu jogo de trocação né cara eu tenho um jogo muito variado no giratório as coisas diferentes né eu acho que isso vai fazer ele se perder um pouco e botar as defesas de criada ali em dia né cara e depois que ele cansa né que é uma coisa assim que ele perde muito peso né cara eu vejo que ele cansa um pouco assim fazer muita força é a hora que ele vira porque ele já não é aquele jiu-jitsu tão bom né ele tá cansado ali já não pensa muito levando soco na cara e diferente também então posso derrubar ele posso tentar buscar uma finalização mas tô preparado para tudo né cara é pô treinando com o Glover Glovão ali o cara que finaliza todo mundo né cara dando trabalho para ele ali a gente fica com a confiança lá em cima né cara tô me sentindo muito bem mas sei que ele é um cara perigoso respeito ele demais mas pô tô muito preparado legal cara é realmente o Rodolfo aquela luta que ele fez contra o cara que ganhou dele na guilhotina ele também foi uma época complicada para ele sempre que ele tava na na pandemia não tava conseguindo foi uma época que tava muita coisa fechada lá na Flórida né daí tava foda de treinar também mas daí para o segundo round realmente baixou o rendimento consideravelmente né cara mas parece que um cara que tem uma defesa boa de jiu-jitsu como eu fui o adversário dele o negócio complica também né né o Antônio Hernandes ficou tranquilo né cara ele se tranquilizou ali soube pra administrar bem as defesas né cara eu acho que é uma coisa que tem que ser feita entendeu não pode eu não tenho pressa assim sair ficar se eu acabar caindo eu vou levantar entendeu eu sei que eu vou levantar então é pô vai ser um tasca tô tô muito preparado aí tô me sentindo muito bem tô muito feliz né cara de lutar aí de novo no com o público né isso aí faz uma diferença não dá nada cara do que soltar naquele apex assim ninguém te vendo ali público dá uma motivação maior e e fora a felicidade que eu tô de tá aqui treinando com o Glover né cara aprendendo mais e nova vida né cara novo cara cara vocês vão ver pô sempre falam né vocês vão ver o novo turma lá mas cada vez a gente vai diferente mesmo né cada luta é um é um cara novo muita coisa nova aprendendo e pô tô preparado é curiosamente assim eu creio que você tem um estilo bem parecido assim você tem mais ou menos a mesma altura é se não quase não exatamente mesma altura mesma envergadura dois caras fortes e que são são bons jiu-jitsu né tem a base no jiu-jitsu e tem uma trocação razoável também mas além disso o Rodolfo ele é campeão mundial de jiu-jitsu né e você acha que te dá uma uma é te te faz de ver um negócio positivo em poder ter um campeão mundial de jiu-jitsu uma vitória sobre ele no teu cartel cara com certeza com certeza é muito importante né cara o Rodolfo tem um nome muito grande não muito no Brasil né que muita gente conhece ele então não muito grande e então é um grande adversário tá vindo uma sequência de vitória também tem boas vitórias na FC então eu acho que é o que eu preciso vencer para mostrar que eu tô aqui para fazer diferença mesmo né cara pô eu tive bons resultados mas eu posso evoluir mais eu tô evoluindo mais e aprendendo mais sou novo ainda né então essa luta para mim mostrar a diferença e ele é todo mundo fala né pô o Rodolfo é campeão mundial de jiu-jitsu e tal cara mas a gente vai lutar MMA cara talvez se a gente fosse lutar jiu-jitsu seria um pouco complicado para mim porque eu não treino muito de pano não eu eu gosto assim mas não é uma coisa que eu faço muito né eu treino mais de sem pano por causa que é o que eu faço né MMA a gente vai lutar MMA tem empurrada na cara tem chute tem tudo né cara é muita coisa que varia então com certeza é um cara perigoso mas no campeão mundial de jiu-jitsu agora vamos ver no MMA né essa que é a diferença sim com certeza e é e também está treinando com cara que já foi de alto nível no jiu-jitsu né o Glover competiu no ADCC é eu não sei de de memória que os títulos que o Glover tem mas ele competiu também com os caras sinistros no jiu-jitsu chegou a lutar com jacaré se não me engano os caras realmente bons da época dele né cara e me conta assim com o Glover especificamente o que que você conseguiu aprender de diferente é pô o próprio Glover falou né cara ele falou assim pô depois da luta meu jiu-jitsu é o UFC né cara ele ele mesmo falou assim mas se eu for lutar um jiu-jitsu de pano com os caras jogadores talvez eu me ferro um pouco né cara porque é de muito diferente mas no UFC a pressão que eu tenho é boa e cara eu eu aprendi assim a antes é igual na luta com blindado né eu derrubava ele derrubei ele e ele subiu derrubei ele subiu a pressão assim de a hora que derrubar fazer o cara ficar no chão o Glover faz isso muito bem sabe a hora que ele tá em cima cara é a mesma coisa que tem um caminhão em cima do seu ele fazendo pressão e pesado sabe fazendo força e batendo e atrapalhando é muito difícil você conseguir tentar fazer guarda com ele ali você sofre cara é meio que igual o Blakovic estava lá embaixo do primeiro round ele com certeza estava ruim para o Blakovic entendeu dá para ver assim na hora que ele saiu que ele tava cansado porque é difícil tá embaixo dele então essa pressão aí que eu peguei com ele sabe de tá por cima ali com as quedas dele também ele derruba muito bem de single leg passou para gente tô aprendendo também e é um aprendizado todo dia né cara tô aqui só há cinco meses né cara então tem muita coisa para aprender ainda mas com certeza tem o meu meu jogo de Grappling evoluiu muito estando aqui com ele legal cara e e o negócio que realmente mostrou que tem níveis para qualidade no chão né essa luta do Glover contra Blachowicz porque o Blachowicz é até também o Faixa Preta um cara que é quando derrubava é vencia né contra o Adesanya contra outros caras aí dos meio pesados ele também finalizou é o próprio tinha um o Krilov também que é um que é muito bom de Geogito ele também dominou o cara então foi assim assustador ver o Glover passar por cima assim não não deixar dúvidas né no segundo round também ele derrubou passou a guarda ali com facilidade né foi um negócio louco assim como é que foi para você ver ver o Glover lutando já já tá treinando já tá treinando com ele né e ver vencendo o Blachowicz se tornando campeão do mundo cara ah igual falo né cara eu cheguei aqui sentei na janelinha do trem e peguei a viagem né porque eu acabei de chegar né então mas eu participei um pouco do campo ali cara você vê o quanto o cara merece sabe ele é muito dedicado cara esforçado entra naquela banheira de gelo lá todo dia de manhã cara sai da cama e entra que a banha de gelo acho que a galera não acredita muito mas é verdade hoje tá nevando aqui cara ele entra na casa negócio fica 10 minutos e daí que começa o dia dele entendeu então ele cara é o cara tem uma cabeça muito forte sabe tá muito preparado para isso treinou bem e ele é muito bom do jiu-jitsu né cara muito bom mesmo então o nível dele é diferente assim acho que o Blachowicz até sabia disso né cara acho que acabou com o psicológico dele ali a hora que o Glover derrubou tão fácil né fez parece ser tão fácil né e conseguiu derrubar ele então mas você vê assim ele treinando na academia ele pô sofreu bem mais para derrubar a gente pô a gente fazia round ali e pô ele derrubava eu eu derrubava ele ele ia com o Caio ele tinha que derrubar o Caio o Caio derrubava ele é muito mais sofrido sabe então é você vê que o esforço vale a pena né se dedicar no no camp e tal que a luta fica mais tranquila sempre né então ele tava muito bem preparado você dá para ver no rosto dele né hora que ele ele entrou ali dentro que ele tava muito bem preparado então ele merece demais né cara fiquei pô chorei até né cara fica emocionado não tem como não ficar né o cara ainda mais que a história de vida que ele tem né cara tá um tempo nesse negócio aí né cara e ele é humildade de pessoa cara grande amigo uma pessoa super do bem cara desde que eu cheguei que ele me tratou bem desde o primeiro dia cara então ele merece merece demais aí cara com certeza mas uma coisa é pelo menos na galera que eu tava conversando aqui é que ninguém botava muita festa em que o Glover ia levar eu mesmo tava falando porra não tem como que o Blavovitz é bom de chão ele defende que ela bem ele tem a mão muito pesada e o Glover às vezes dá umas bambiadas assusta a gente não não acho que vai rolar cara se você tava você acreditava que o Glover ia vencer ou você tava em dúvida assim também é quebra quebrando as regras né cara ele mesmo falou ali na depois da luta né então ele cara igual eu falei cara eu vi todo o campo o que é pedir ele cara tava muito bem no campo cara tá muito bem preparado tá muito confiante sabe quando você vê de perto assim você se sente mais confiante né porque você sabe como cara e às vezes se perder é o cara foi melhor entendeu mas ele tava muito bem preparado tinha treinado muito tava com a cabeça forte tava treinando bem inteligente e com o jogo assim eu achei eu sabia que esse jogo e não eu não casava para o Blakowicz cara porque na hora que ele cai por baixo ele não é um cara bom por baixo né cara então não levanta bem talvez por cima ele faz um jiu-jitsu bom mas por baixo é ruim e cara o Glover na hora que ele pega esse single leg lá velho é muito difícil ficar de pé então eu sabia que ele ia derrubar o Blakowicz e pressão né aí derrubou em 40 segundos de luta ali aí já acalmou o coração né a gente já sabia que ele ia levar aquele cinturão para casa o cara foi foi impressionante mas mas no segundo round teve uma teve uma tensão ali porque eles o Blakowicz estava com maior volume né mas daí quando o Glover acertou aquela canhotinha aqui negócio é um cara perigoso né cara mão muito pesada e as lutas do Glover tudo emocionante né cara não tem uma que não seja emoção né essa daí foi até tranquila ele nem ficou com a cara roxa nem sangrou nada foi de boa até a do Marreta ele levou no knockdown a do Anthony Smith também eu acho eu acho que ele levou no knockdown então é ele as lutas dele é emoção todo tempo né mas essa daí foi não foi para tirar o coração para fora da boca foi cara e cara o esse negócio da banheira de gelo cara é você você fazia aqui em Curitiba se fazer alguma coisa assim para recuperar porque é um negócio que reduz a inflamação né falam que é bom fazer uma outra vez duas vezes por semana você já tinha feito e como é que você tá tá fazendo também tá participando desse desse dessa sofrência aí nos Estados Unidos cara demais demais cara duas vezes por semana na casa do Globo lá fazendo faço todo dia né não sou tão não sou tão bravo assim o governo é mais bravo mas eu eu vou lá umas duas vezes na semana no dia de recovery geralmente quarta e domingo eu tô fazendo e é bom demais cara em Curitiba eu já tinha feito mas eu fazia poucas vezes assim e não tinha uma banheira igual tinha aí no tem aqui no Glover né que dá para entrar o corpo todo e ficar o corpo todo na água né eu fazia numa banheira que dava para entrar só as pernas assim porque você sabe que aí é tudo mais caro também né mais difícil você conseguir essas coisas aqui é mas o Globo tem na casa dele né então é mais tranquilo e aí o Globo convida a gente eu vou lá aí mas é difícil né cara o cara tem que ser bravo para entrar ali tem que tá com o psicológico muito forte é se for um cara assim meio que cabeça meio meio fraquinho ele não aguenta ficar não cara porque a primeira entrada assim é horrível né cara e esse tempo atrás o Globo viajou e eu fiquei uma que acho que uma semana uma semana e meia sem fazer assim sabe porque tinha viajado eu não falei nada com ele e tal né lá na casa dele é foda né aí fiquei sem fazer e daí ele mandou até uma mensagem falou turma pode lá fazer a banheira porque você sempre faz tal para recuperar aí eu tava bem quebradão assim do da semana de treino né a espalha e tudo você fica com o corpo muito quebrado né cara e aí eu fui fazer o dia que eu fui fazer lá cara senti bastante assim sabe quando você entra se você não quer ficar no negócio cara pô entrei e falei caraca me desacostumei aí quarta na outra semana eu fui de novo já foi mais tranquilo sabe mas é muito bom mesmo para a inflamação é igual falei eu fiquei sem fazer e eu já já tirei a prova que o negócio o negócio ajuda mesmo porque eu fiquei essas duas semanas sem fazer e eu senti meu corpo dar uma quebrada assim sabe por causa da intensidade do que eu gostei né cara é muito forte mas agora já voltei ao ritmo de fazer duas vezes na semana ali tô tô bem melhor já foi legal cara e inclusive eu não sei se já viu mas tem um vídeo muito engraçado do Cropop tentando entrar na banheira de gelo cara fica desesperado assim é bem engraçado mas não vi mas já vi cara fazendo isso aqui aqui tem cara que entra fica 10 segundos sai as menininha cara mas fala para quem nunca fez banheira de gel assim qualquer qualquer a sensação assim que que é tão desagradável assim uma pessoa que ia sair logo que bota o pé que ia sair do negócio é que cara a galera não entendo a primeira entrada assim é pior a pior parte sabe os primeiros três minutos dois minutos é o pior parte porque até o corpo acostumar sabe é a banheira gelada cara é frio água né então às vezes que você entendeu alguma vai fazer na neve hoje tipo a temperatura fora tava menos zero e na banheira tava ali quase uns 5 graus então é diferente né então na água é muito mais gelado e você já vai do frio direto para o frio é pior ainda né daí a sensação quando você entra assim ele muito frio né cara começa a temer começa a ficar um pouco desesperado assim mas tem que controlar a respiração ficar tranquilo e é igual falei cabeça forte cara se não tiver cabeça forte você não consegue entrar naquele negócio ali você entra e vai sair porque a primeira entrada é horrível mas aí depois de um tempo que você que nem eu fui esse dia ali que eu sofri um pouco eu sabia que cara eu entrei vai ser ruim começo mas depois de uns dois minutos eu já vou tá de boa e é assim você ficou dois minutos ali você tranquiliza e daí os 10 minutos ficar tranquilo sabe mas é mas é ruim né cara mas tem que fazer coisas coisas duras da gente mais forte né cara então é essa parada arde a pele assim que que é a sensação a arde mais a se sente mais a mão e os pés assim sabe mas é você pode ver quando eu faço tudo vermelho né cara queima também né parece que é uma água muito gelada mas é uma sensação de frio né cara você não quer passar frio gostoso é ficar quentinho na cama né bom demais fazer uma sauninha ali tranquilo mas tudo que é muito é ruim né que nem uma sauna muito quente é ruim também mas uma uma banheira de água quente é ruim também quando você vai perder peso né então tudo que é muito é ruim né mas é é o que tem que ser feito né cara eu vou falar isso aí tem que fazer e tem que ser feito e se você fizer você vai chegar longe né é o preço isso aí cara e você também por aprender muito na trocação né cara que está treinando com o atan aí cara que é um cara é multicampeão mundial kickboxing aí foi campeão duas categorias do glory né como é que tá sendo aqui que você aprendeu de diferente com ele cara pode mais né cara ele é diferenciado eu tenho um estilo muito diferente de trocação é muito massa cara e ele é um cara que gosta de ensinar também ajuda a gente demais depois às vezes a gente tá treinando ele para o treino e fala ó cara você tá fazendo isso errado vamos melhorar a defesa aqui e pô virar um amigão aqui também amigo também meu parceiro e ele tá aqui agora né tá no Brasil mas às vezes a gente faz até a ligação de vídeo para treinar cara agora eu tô em tempo não né porque agora eu tô em tempo focado na luta né fazer sparring para a luta e aí a gente não pode fazer se treinar mais aí porque senão dá uma quebrada né tem que saber tem que ser inteligente também na hora de treinar mas ele pô é um cara sensacional né cara o cara muito mais de estar perto gente boa e muito inteligente na parte de luta e é legal que nós se ajuda né cara ele pô eu no Grappling eu também sou muito bom no Grappling eu ajudo ele no Grappling e aí ele vem para a trocação e me ajuda também e é isso que faz um time ser grande né cara tem várias peças ali uma ajuda o lado do outro isso que faz o time crescer né e a gente é bem unido nessa parte então tá tá sendo sensacional aí eu aprendi com ele com Fernelli Fernelli também é assim nisso no box cara é um jogo muito eu acho que é um jogo até que casa melhor para mim porque o Poatan é pode ter muita coisa boa mas o jogo ele é bem alto assim né o jogo dele é um pouco diferente do meu e eu tenho um estilo mais parecido né mas eu acho que chuta bastante joelho né eu tenho um estilo mais parecido com o do Glover assim de entrar para dentro e derrubar né esse é meu esse é meu jogo entendeu então eu aprendi muito com ele também mas eu acho que o box ali do Globo é o que casa melhor para mim sabe o que eu gosto mais de fazer mas pô mas eu tenho meu meu jogo também né cara cada um tem um jogo aí é isso que faz a gente ser diferente né eu gosto de dar um giratório cotovelado as coisas as minhas minhas coisas são diferentes eu faço um pouquinho diferente né mas é cada dia um aprendizado né igual falei cara tá sendo sensacional e só pessoas boas e é isso que é top demais é pois você não pode largar os chutes né cara porque você acertou aquele chute bom no blindado pô e tem uns bons chutes também né cara você varia bem como você falou né cara é não com certeza cara é igual eu falei né a gente pega que nem tem uma coisa que o Poatan passa e eu vejo que não casa muito bem eu não vou usar mas pô tem coisa que ele passa que pô caraca funciona muito bem para mim então você tem que eu vou usar né uma peneirinha que você faz mas pô tudo que ele faz é bom né cara tudo que ele passa ali é bom demais e dá para dar para ser usado e é coisa bem bem simples mas é uma coisa que tem que treinar muito para você fazer então pô treinar 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 e usar né cara tem que usar sim e pô a gente a gente que vê no instagram cara sempre o instagram sempre as fotos lá do Poatan cara sério cara de poucos amigos cara mas você tá falando que ele é um cara mó tranquilo assim cara então ele é gente fina aí quando eu cheguei aqui eu achava um cara também que achava que ele era mais quietão ele é na dele é mais na dele mas o bicho é tentado cara gosta de zoar também nós estamos tudo atentado aqui na verdade é um pior que o outro aqui mas o cara chegar aqui não aguentar a zoeira o cara chora então se for vir para cá tem que saber que vai ser zoado cara que o bagulho é feio mas o Poatan é tentar demais o filho ele é quietão assim na dele nos momentos dele assim quando você conhece ele principalmente mas quando ele é amigo assim tem que ver eles o outro do mundo faz brincadeira risada tudo bicho é uma má figura velho a figura legal cara e outro cara que eu vi que você tava não sei se chegou a treinar mas ele apareceu na academia do Glover foi o Lioto né cara ele apareceu aí para treinar então o Lioto eu não treinei cara porque ele chegou aqui quando eu tinha acabado de lesionar e na semana que ele veio para cá eu viajei para a luta do Régio que a gente foi lá que eu fui acompanhar o Régio de corner e aí acabei que não treinei muito com ele mas ele sempre tá aqui também né cara e sempre tá aqui vem aqui direto visitar o Globo e não vai faltar oportunidade aí nas próximas a gente boa gente boa aí cima também o cara pô fera demais o Lioto é o samurai né cara e a galera daqui é diferenciada a gente pensa que porque o cara o cara é campeão do mundo o cara vai ser que lá em Curitiba tem muito isso sabe às vezes o cara entra no FC já sobe no salto acho que é estrela né cara e aqui não campeão mundial e são tudo por humildade pura você fala caraca que diferença então é é muito é muito legal assim o que a gente vê aqui né igual o Glovão é campeão do mundo cara mas o cara é humildade máxima então é muito legal sabe sim é impressionante mesmo e o Bernardo pergunta aqui cara seu corner vai ser o Régio o coach o Glover mesmo cara como é que vai ser isso vai ser o Glover o Régio e o Fernelli né Fernelli lá que é o coach de boxe isso mesmo meus cornei o cornei tá forte né cara campeão do mundo aí tá com um cornei aí de campeão só velho beleza vamos me dar uma moral aí o bicho é gente boa demais vamos viajar vai ser muito bom Pô cara show e cara vamos ver aqui o você como você falou né você tem esse negócio você derrubou você derruba sempre você consegue derrubar tem boas que a desalice cintura bota um suple consegue desequilibrar o cara mas você tem uma certa dificuldade às vezes quando o cara é ligeiro de manter no chão né cara é que que você tem você tem buscado melhorar isso e quais técnicas assim você se vê assim e tem vários caras que são muito bons disso não o próprio Glover é muito bom em manter os caras no chão o Habib também é muito bom né cara que que você tem treinado para evitar assim que os caras levantem tem uma dificuldade levantar com certeza cara eu tô treinando muito isso agora mas dominar né não ficar querer só derrubar e esquecer de dominar o cara tem que dominar né o importante é isso então eu tenho treinado muito aqui com Glover né cara e pô eu derrubava eu consigo derrubar e às vezes muito afobado queria ir para as costas de uma posição agora tô controlando mais então é paciência sabe mais paciência eu era muito afobado eu achava que eu ia derrubar já pegar as costas e finalizar não não precisa eu posso derrubar é travar ele bater né usar tudo que eu posso usar e é isso que eu aprendi aqui né cara e eu aprendi isso porque aqui no treino não dá para fazer aquilo entendeu se eu fizer aquilo eu vou cansar porque os caras vão sair entendeu eu tenho que controlar se vai controlar e pegar as costas na hora certa ser inteligente sabe então é assim que se aprende treinando né e antes eu não tinha tanto isso para fazer sabe não conseguia fazer dessa forma agora eu tô conseguindo fazer melhor mais inteligente realmente derrubando controlando mais paciência é essa que é essa que é a parada entrar na hora certa também para conseguir pegar uma queda boa e derrubar igual Glover fez né igual sempre fez né então tô aprendendo demais cara é a diferença assim de treinar com treinar e fazer o certo né eu não fazia não fazia meio meio errado assim e cara mas que técnicas assim você você podia usar para manter o o cara mais chão pegar o pulso ali tentar laçar as pernas por baixo que nem o habib faz cara aqui que você é pressão de quadril né pressão de cabeça igual Glover faz a hora que ele cai ele usa a cabeça para pressionar muito né pressa quadril pesado e controle né cara não tem pressa eu caí derrubava o cara já queria pegar as costas entendeu não precisa disso eu posso derrubar fazer uma pressão ali para ele não conseguir subir entendeu manter no chão e com o tempo e buscando outras posições né o MMA ganhar também é difícil que é um cara pô suado né sem camisa então o cara consegue subir né cara igual eu a gente cai ali a gente não aceita ficar no chão cara de qualquer jeito até as costas mas não aceita ficar no chão então é difícil segurar a gente também mas não é todos que fazem isso né mas eu acho que às vezes pô eu também estava insistindo muito em queda agora eu vejo que deu ruim eu levanto e vou para trocação e tal e daí entra na hora certa de novo gastando toda minha força ali sabe essa que é essa que é a parada que faz a diferença bacana cara e pelo que eu vi você também mudou de empresário né aqui no Brasil estava com o Stefano né E aí quando você foi para os Estados Unidos você tá trabalhando com Joinha também é empresário do Lioto né do Grover cara como é que foi essa mudança a cara pô aconteceu aí né a gente tá aqui eu tô aqui já com o Glover mais presente os caras estão mais perto aqui né o Joinha mora na Califórnia e tal então é acaba que fica mais tranquilo e fica fazendo parte do time né ele é empresário do Boatanda toda a galera da academia e ele é um excelente empresário né cara pô ele assumiu eu já fechou essa luta com o Rodolfo então cara o cara é fera né já tá aí muito tempo nessa parada então é a gente tem que andar com os melhores né tem que estar com com os melhores e é isso que eu tô tô almejando agora tá com os melhores sempre legal cara e com o Stefano assim essa essa saída foi tranquilo assim como é que foi é nunca é tranquilo né cara é um pouco complicado assim a gente conversou e tal ficamos de boa assim né mas não sei também é agora nunca é tranquilo né um pouco complicado assim mas é acontece né cara eu tenho que buscar o que é melhor para mim mas com certeza cara e pô você os seus parceiros de treino aí estão com umas lutas interessantes né o Glover vai pegar o giro pro rasca né cara que que você se vê aí essa luta pro Glover cara o pro raça um cara é muito perigoso né e diferente né tem um jogo diferente do do Blahovic os outros caras um jogou um jogo muito agressivo né e mas também tem brecha no chão ali cara como é que você acha que vai ser essa luta a cara todos lá com ver que você era perigoso também mão pesada e o gol fez o que fez cara eu acho que o pro rasca ainda defende as que era pior que o da convite ainda então acho que com certeza um cara perigoso que tem que tá ligado todo tempo que ele joga um golpe giratório né as coisas diferentes mas cara se o gol vão derrubar eu até no box mesmo que o gol vamos joga muito fechadinho depois que o botão chegou aqui ele começou a jogar mais tranquilo também ajudar ele melhorou nessa parte de movimentar né não ir para cima com tudo então ele sabe a hora certo de entrar eles tem muito boa distância aí derruba derruba muito bem então cara falar para você acho que vai ser difícil se alguém tirar o cinturão do Glover ali e o bicho tá assim nisso cara tem 42 anos mas ó falar para você não parece não bicho é forte demais a energia só pois é cara e é são são dois dois casos diferentes em comparando por exemplo você e o Glover né o Glover é um cara que entrou no UFC com 32 anos e hoje tá sendo campeão foi campeão com 42 então talvez ele ter entrado depois ter começado no esporte depois só depois que ele já tinha chegado nos Estados Unidos e já era já tinha lá seus vinte e poucos quando ele começou a treinar talvez os tenha estendido tanto a carreira dele né também acontece no wrestling com os caras que como cormier que só começaram a lutar MMA treinar porrada na cara mesmo com os lá pelos anos 30 e você é um cara que treina desde desde moleque né treina Muay Thai jiu-jitsu e e tá agora no e tá agora no UFC entrou com bastante antecedência né cara é um é um jogo diferente é o povo fala da gente tá até conversando esses dias né eu assinei com fc com 22 e ele assinou com 32 né são 10 anos de diferença aí com certeza mas ele já treinava já antes disso né cara o problema é que ele teve tudo esse problema com visto né ele já tinha visto para vindo para cá é legal tinha muito B.O. né mas ele sempre treinou e cara ele é um cara que treina muito bem treina inteligente ele aprendeu a treinar inteligente agora né cara é muito diferente do estilo de treino daqui do Brasil a gente não se mata na porrada igual os caras pensam que a gente se mata a gente cara a gente treina forte às vezes se entrar uma mão vai derrubar mas não é ninguém querendo machucar o outro aqui né cara querendo dar giratório na cabeça soco forte na cabeça chute na cara tipo coisa que acontece aí que eu sei que acontece em alguns lugares a gente treina forte mas sempre protegendo o amigo né cara que é amigo de treino é importante tem que ter que estar em outro dia senão você não vai conseguir treinar bem né e com certeza e também essa coisa que eu entrei antes é uma coisa que eu posso sair mais cedo né eu tô muito mais tempo né com 42 anos vou tá sei lá 25 anos aí fazendo isso né então mas eu acho que se eu treinar inteligente também seguir esse estilo de vida que ele tem eu posso ir e é um estilo que eu levo né cara eu não sou um cara muito de festa ficar bebendo eu sou bem bem tranquilo então eu acho que eu acho que eu tenho tudo aí para ir longe também eu quero pô me aposentar na fc também ficar bastante tempo aí nessa empresa eu adoro fazer parte da fc cara mudou minha vida totalmente hoje tô aqui agora por causa da fc tem muita gente que reclama da fc aí né cara mas eu só tenho agradecer porque pô tô trazendo meu pai para os estados unidos agora graças ao fc tô aqui nos estados unidos então são coisas que acho que nunca ia acontecer na minha vida se não tivesse essa empresa entendeu então só tenho agradecer e quero finalizar minha carreira lá o cara que irado e como você é como você falou essa questão da da longevidade né eu esqueci o que ia falar mas enfim depois eu lembro é a outra questão cara é o outro cara que vai aí né do teu do teu time que vai ah não lembrei é esse negócio do de você treinar mas vocês treinarem mais tranquilo e tal e aqui em curitiba ser um negócio mais pegado assim tipo é estilo chute box das antigas caras no calteiro treino arrasta o outro é também não é tanto assim mas era um pouco mais talvez um pouco mais é desplicente né é você chegou a ter uma 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 quebra de paradigma tipo chegar para treinar aí chegar meio intenso demais assim é não tem como o que eu falo de treinar tranquilo cara é você cuidar do amigo né você vê que acertou um golpe ali você não precisa fazer mais que isso entendeu mas não tem essa da vez bate forte também cara não quando eu cheguei aqui igual falei os meus primeiros espais foram tipo horrível assim pouca sei demais sabe então é a gente se cuida mas é um espalho forte mas cara se você vê assim se entrar uma mão muito em cheia assim vai derrubar mas chegou assim a se acertar um golpe é mais pesado que você queria no teu parceiro porque você tava naquela pegada de ah não eu eu quando eu cheguei aqui o gol me deu uma mijada cara que eu gosto de dar giratório na barriga e já tá na cabeça esses golpes machucam muito sabe então eu acertei um na barriga do cai até ali foi forte machucou ele ficou com a costela ruim ali uns dias e o gol falou assim ó cara você pode fazer isso que agora perdeu aí ó teu melhor parceiro de treino para treinar entendeu então é essa levei uma mijadinha ali mas agora daí eu faço continuo fazendo no dia só que eu faço com controle entendeu é o jogo rápido assim mas na hora que tá chegando a barriga seguro e daí o cara viu que ia pegar já não bate mim também então a gente ter nessa desse jeito sabe que é um gol eu tenho que treinar né cara giratório se eu não treinasse não faz na luta mas agora aprendi a fazer né giratório na cabeça eu controlo giratório na barriga eu controlo todo mundo ali controla também o gol faz o giratório o chute dele ele controla mas assim pô de mão e de mão a gente bate mais forte ali também de grepe e bicho-maria cara é Deus nos acuda né mas é mas é bom demais cara é um ritmo assim diferente de treino a gente treina muito forte cara aqui treina muito forte mesmo hoje mesmo a gente fez um circuito ali de treino ali ontem tinha feito sparring forte cara o glover o glover tinha acabado de chegar de viagem já veio fazer sparring comigo a gente fez sparring muito forte e hoje a gente fez também treino forte ali o ritmo de treino é diferente sabe a gente tá num ritmo muito bom aqui cara e pô treinando sempre no modo guerra né legal cara e esse negócio que você falou realmente é tem alguns golpes que são mais danosos assim né cara tudo que você for girar tipo é soco giratório chute giratório vai com muita potência né cara então para você usar no sparring você tem que mais comedido né ou ponteiro na barriga ponteiro na cabeça aquele chute de machado né tem tudo um pouco mais mais calma se quiser usar né é pô igual o potan também o potan tem um cruzado esquerdo sem acertar fora na gente mata a gente também né cara mas pô ele ele controla ele é um cara que sabe treinar ele treina com os amador lá ele faz tudo acerta os golpes treinos mas não acerta forte mas aí pô igual ajoelhada o globo mesmo fez um vídeo lá né falou assim pô quanto ajoelhada você deu na minha cara no no camping na cara dos pia lá na academia foi nenhuma não deu nenhuma mesmo cara ele faz um saco de pancada entendeu depois lá do tempo tá no joelhado na cara do sparring é sacanagem é mas tem lugar que acontece cara é foda então é tem que tem que tomar cuidado sempre que o amigo de treino né querendo ou não a gente precisa um do outro a gente tá ali junto é se machucar ser foda a carreira do cara e também pode ter o treino né então tem que saber tem que ser inteligente nessa parte com certeza cara e falando em potão botão vai pegar o teu algoz né o blindado que acabou rendendo aí um revés para você e vai enfrentar o teu parceiro de treino agora cara como é que você encara essa luta e ainda que você tenha perdido assim tem alguma coisa que você pegou do blindado você consegue você conseguiu repassar sempre o patã de dica ainda nem conversamos sobre isso cara mas o o patã é diferenciado né cara eu acho que aquele jogo do blindado de vir muito para cima não casa muito com o patã porque o patã ele é muito inteligente então é uma luta que casa bem patã aí eu acho que talvez o blindado tenta derrubar um pouco patã também mas o patã tá defendendo muito bem as que era um cara muito difícil finalizar então é uma luta aí que tem o patã tá com tudo né cadá tá bem ele é sinistro tá muito bem no na trocação no no grep então eu tô muito animado aí cara o blindado é um cara que tem a mão pesada por perigoso demais também tem que tomar muito cuidado né não pode entrar em trocação franca mas é igual falei cara o patã ele faz as coisas ali no trocação ele não pode ser fácil ele é muito inteligente ele defende bem é ele é diferenciado cara vai fazer bem esse jogo aí de trocar porrada e acertar golpes ali para machucar então eu acho que o patã tem 100% de chance de gasto não né tem certeza que o patã tem 100% de chance de ganhar tá muito confiante na vitória dele cara e ainda que o blindado seja um cara porradeiro que gosta de ir para cima você acha que tem chance dele tentar derrubar assim fazer um jogo mais pragmático eu acho que tem cara porque eu já vi o blindado fazendo esse jogo aqui em Curitiba lá em Curitiba né eu já vi ele jogando assim com caras que tem a mão pesada então talvez ele entre acho que o patã é um cara que e que não tem um jiu-jitsu bom que não levanta bem né às vezes ele entra para fazer um jogo é um jogo inverso né cara inteligência né saber jogar na MMA pode ser que ele faça mas ele também é brigador jogador né cara ele vai para cima e acho que se tiver uma besta talvez ele entra também mas eu acho muito difícil cara o porta é muito difícil derrubar também um cara muito longo defende bem aqui ela levanta bem então pô vai ser um seu lutão aí né cara tem tudo para ser um lutão e o negócio que falou do patã agora pensei cara porque o patã é um cara que eita tá voltava voltou voltou agora não beleza cara então você tinha falado do patã cara aí eu ele é um cara que sabendo o jogo é usar o jiu-jitsu consegue é aquele cara longo dá para vai ter facilidade para encaixar um triângulo uma chave de braço ele já conseguiu colocar perigo para você fazer uma um treino de jiu-jitsu assim cara como é que cara o potão ele é muito inteligente cara ele ele aqui com o governo aprendeu que ele não precisa ficar fazendo jiu-jitsu com a galera sabe ele defende mais e faz o que ele faz bem que a trocação entendeu mas ele posso você vacilar ele vai pegar velho ele tem um tempo de mão mas vocês fazem rola assim só de jiu-jitsu faz faz grappling trocação né grappling com é queda ali mas jiu-jitsu também e tal ele é um cara assim pô é um cara perigoso mas o jogo que ele tá fazendo mais é jogo de levantar né cara você vai fazer um jiu-jitsu com a gente ele não vai lutar jiu-jitsu né mas se você vacilar com ele ele pode finalizar cara vai ele cansado dá uma errada ele te pega ele é bom de jiu-jitsu também ele só se faz de boa e tem as defesas dele cara uma vez ele defendeu armlock meu ali que eu falo para ele ficar não sei como você defendeu até hoje mas ele defendeu cara tava com o armlock encaixadinho assim a hora que eu fui puxar ele botou as pernas na minha cara e saiu e conseguiu sair e pô defendeu cara isso aí que é o que importa né falei para ele ele falou você tem que me passar essa defesa ele falou ah pô passei a perna na tua cara ali e saí eu falei pô é boa mesmo tem que treinar essa aí legal cara e outra outra luta que tá todo mundo falando aí e que se a gente tiver sorte a gente vai ver é a luta do Poitain contra o Adesanya né a terceira luta deles e agora no MMA cara né o que que poderia acontecer nessa luta é terceira vitória né cara pode até um monstro super parado o Adesanya não vai querer derrubar ele acho que a luta a melhor luta para o Poitain né é a luta que ele vai se sentir mais confortável então é tem vai acontecer caso não vai acontecer se o Poitain não se o Adesanya tiver perder o cinturão e tal mas tenho certeza que o porta vai chegar lá e vai ganhar cinturão aí também tem tá muito tá muito bem cara tá muito bem mesmo bom mas é uma luta interessante aí que não não é outra diferente né cara porque colocando Grappling é um negócio muda de figura é mas já vi que o Adesanya não é um cara de fazer Grappling né né é é mas o negócio que é curioso aqui é não não sei se pelo com certeza ele evoluiu bastante lá no treino na Atos que ele faz com André Galvão mas ele na luta contra o Kelvin Gaston por exemplo pô colocou ali quase de ser uma guilhotina meteu o Gaston num triângulo tava perigoso também foi interessante é sempre tem mas é mas eu acho que ele vai ele vai ser ser uma luta de que vai ser disputado em pé com certeza hum hum é é o que é o que a gente espera né cara e o Bernardo novamente pergunta aqui vencendo o Rodolfo é se rolar né vitória sobre o Rodolfo você tem alguém em mente para desafiar você tem alguém que poderia ser interessante para sua carreira cara cara tem uma uma luta até que o Bernardo me falou ali que é o Edmund Basen que é um cara que tá vindo um momento ruim aí já teve um momento bom é o Bernardo ele me dá uma dica boa aí e eu achei interessante cara uma luta boa aí que seria tá vindo um momento ruim tem um nomezinho bom então acho que seria uma luta excelente depois dessa vitória do Rodolfo aí o Bernardo aí de de nada ele sabe que a resposta para para matchmaker para empresário é dois palitos aí Bernardo vamos fazer acontecer tô sempre de olho é boa show e cara vamos para nossa tradicional aqui palpites de luta que eu sempre faço aí com lutadores cara vou apresentar algumas luz para você e quero que você me diga aí que que você acha que vai ser como é que vai ser em caixa técnico quem que vai quem que vai tem mais uma chance de ganhar essas lutas aí pode ser eu só tenho eu tenho que levar o Globo no aeroporto daqui a pouco você puder fazer um pouquinho mais não acelerando sabe mas se puder fazer um pouquinho mais rápido é eu tenho que levar não tem eu te queria eu tenho que levar em 4 e meia agora é 4 e 6 dá tempo ainda não não beleza beleza a gente em 15 minutos a gente mata essa é acho que 15 minutos eu me quebra 10 minutos eu tenho que ir lá para casa ele não dá tempo dá tempo 10 minutos beleza cara então no card que você vai lutar vai rolar a luta do francis enganou contra o sirio gané cara como é que você acha que vai acontecer essa luta cara eu eu acho que o sirio gay não tem tudo para ganhar essa luta eu vou eu vou nele acho que ele vai estar dez arão mas ele tem tudo para ganhar porque ele é um cara que se movimenta bem controla bem a luta e o nega nua ele mostrou melhora mas eu acho que ele é um cara mais mas ele vai para cima toda hora então eu acho que essa luta tem tudo por puguene vencer bem aí é um jogo muito muito complicado ali para a galera do pesado legal cara e também no co-evento do fc2 7-0 vai ter o deuson figueiredo tentando reconquistar o cinturão contra o moreno cara quem que você acha que sai vencedor cara olha essa complicado né cara pô mas eu vou no no eu vou no brando moreno coração queria que o deuson ganhasse mas o brando moreno acho que tá numa fase melhor acho que ele vai vencer essa luta entendi cara e o adesanya vai pegar o robert twitter que ele é uma revanche é o que tudo indica cara como é que você acha que vai ser desenrolar esse combate é tô torcendo poder a sana ganhar né cara porque é bom para a gente né para o poatã aí disputar com o adesana e acho que ele tem tudo para ganhar também já ganhou uma vez né eu acho que o jogo do itaker ele não casa muito bem com o adesana então é eu acho que eu acho que tem tudo só se o o itaker fazer um grappling ali mas acho difícil de querer derrubar mas acho que o adesanya ganha e tô torcendo para ele ganhar aqui quero ver o poatã e adesana aí no futuro legal cara e nos meio pesados também a categoria do do nosso campeão glover cara vai ter johnny walker versus jamal rio cara quem que você acha que sai com uma erguida nessa pô cara esse jamal rio nem conheço mas eu vou torcer torcer para o johnny walker né que é brasileiro eu vou torcer para o johnny walker legal cara já amarro não conheço vou deixar vou ter que essa aí eu não vou dar palpite bom você vai no sol porque é brasileiro e outra aí com brasileiro cara edson barbosa vai pegar o bryce mitchell que é um bom jiu-jitsu aí nos penas cara quem que você acha que vence é a vó de edson barbosa também tem essa eu não conheço também mas pô edson barbosa é silício demais bom esse daí esse aí eu vou na torcida e vou confiante cara e o marreta vai enfrentar o magomed Ankalaev nos meio pesados cara como é que você acha que vai enrolar esse combate e a luta ruim para o marreta né cara o cara pô muito grepe ali o louvor já mostrou a chave caminho da vitória ali né cara então eu vou no é russo né o cara né isso vou não vou no russo nessa aí legal cara e agora falando das lutas femininas cara futuramente a gente vai ter amanda ribas contra michelle waterson rapaz quem que você coloca mandinha mandinha certeza mandinha minha parceira gente boa demais e com certeza é pode ter muito jogo pagando a michelle vai ser uma luta boa para ela legal cara e nosso último palpite aqui marina rodrigues versus chão não quem que você acha que vence essa aí marina marina também marina pô tá vindo muito bem cara sinistra na trocação mais um acho que vai vir um nocaute para conta aí para ela agora muito ou tô confiante aí na vitória dela é o maravilha cara então o irmão muito obrigado aí pela sua disposição aí desculpa desculpa tem que sair rápido é que o prometi para o grupo que levar no aeroporto não tranquilo tranquilo já deu uma hora de papo pô já conseguimos colocar bastante papo em dia cara então agradeço imensamente sua presença que eu vou tirando bandagem cara tá bom depois da luta a gente bate outro papo aí fazer mais longo aí valeu galera obrigado a todo mundo que assistiu aí tamo junto isso aí galera muito obrigado para todo mundo que assistiu e vamos ficando por essa até a próxima valeu aqui deixa o like